Esse amor é olhado, faz o que? Você me deixa atiçado, pra dar o que? Pra te dar Eu cubro com espomas, céu como nu Eu sou debaixo do chuveiro, amor com cheiro Eu vou ficar com um verso triste de paixão É cada sonho de verão Nota que no seu telefone Você vai ver Te amo, mas viva, fuge desse amor Não dá pra brincar cara a cara Eu quero esquecer Eu te amo, mas viva, fuge desse amor Eu nem sei porquê Deve ser de pranto de querer Ela encaixa com esse grávida O bicho é lentar com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Agora vai, agora vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Meu amor Sai do chão 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 Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não vem sem dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Digo ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Só você Cai, 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 cai pra cá Tudo, tudo vai rolar Aré, um bobe, lobe, lobe com você Aré, um bobe, lobe, lobe com você Aré, um bobe, lobe, lobe com você Hey, 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 party